As gêmeas Olsen se revezavam para interpretar a personagem Michele devido às leis de trabalho infantil, que limitavam o tempo que uma criança podia estar no set à abertura do programa. Apresentava a icônica cena em que as crianças corriam para casa em São Francisco. A série teve vários convidados especiais, incluindo Aspice Giroux, T.B. Ashbois, Lytle Richard e muitos outros. Em alguns episódios, as filhas de Bob Saget, Jennifer e Albrey apareceram INSCREENC, Lytle Richard e Albrey apareceram Maravilha, Obrigado.